Neste domingo, o chão vai tremer com essa dupla, João Bosco e Vinícius. Nós também vamos sentir o poder da voz de vocês de uma maneira diferente. Será que a taça também vai tremer? E Eliana reúne duas cantoras que estão fazendo o maior sucesso, Bermor Swift e Paula Fernandes. Eliana, neste domingo, três da tarde, no SBT. Eliana, neste domingo, três da tarde, no SBT.